Nas imagens mostra uma covardia A vítima é o motorista de uma loja de material de construção Ele tinha acabado de fazer uma entrega no centro de Uberlândia E estava entrando no veículo quando foi atropelado O motorista fugiu sem prestar nenhum socorro O homem está internado em um hospital particular em observação E passou por uma cirurgia na tarde desta última quarta-feira O responsável pela loja registrou o boletim de ocorrência E agora está solicitando a PM as imagens do olho vivo Para tentar identificar a placa do carro que não prestou socorro Isso é uma covardia, né? A pessoa atropela outra pessoa E aí é o seguinte, vai embora, não presta socorro Não está nem aí, uma situação difícil, né? Eu volto com você nos estúdios